Então, para fazer esse ovo de Páscoa, essas lembranças de Páscoa mais econômicas, eu saí e vim para a loja de confeitaria aqui da minha cidade para comprar as formas dos ovos. Tudo bem, o pessoal compra a forma para fazer, derrete chocolate e tudo mais, mas eu vou rechear essas formas com bombons para sair um ovo mais barato, porque está tudo muito caro, né? Está tudo pela hora da morte. Vamos ver por quanto eu vou conseguir fazer o meu ovo. Eu encontrei uma variedade grande de itens para rechear os ovos na loja de confeitaria, mas de verdade eu achei que estava tudo muito caro. Eu tinha pensado em levar esses confetes tipo M&M, meio quilo, 18,50. Ia fazer com que o meu ovo ficasse muito caro, então não dei de ideia. Comprar as formas para o ovo e eu gastei R$ 26,00, tá? Vou te mostrar, vamos entrar aqui no carro e aí eu já te mostro o que eu comprei e agora eu achei que aqui, como é uma loja de confeitaria e tudo mais, eu achei que estava caro o chocolate. Então eu vou para um atacadão comprar os chocolates para rechear. Olha aqui a nota fiscal, tá? Essa aqui, deixa eu pôr aqui, essa aqui, ah, esse R$ 14,00 aqui é a forma maior e eu consegui comprar o blister, que é só aquele enchimento, R$ 3,00 cada um, tá? Eu comprei quatro peças de R$ 3,00. Você não precisa aqui, ó. Vou mostrar esse aqui, ó. Tá vendo? É o blister, que aí eu não vou precisar. Blister para ovo, 350 gramas, paguei R$ 3,00. Aí eu comprei quatro e comprei uma forma de 500 gramas para fazer um ovão maior. Agora vamos lá para o atacadão, certo? Comprar o chocolate. Tenho certeza que vai ser mais barato. Por sorte, o atacadão é perto, cheguei rápido, já entrei, comecei para as prateleiras, fui direto para onde tinha chocolate, já achei uma oferta ali de caixa de bombom. O 250 gramas, R$ 10,39. Ia dar um pouco mais do que os disquetes, não estava parecendo um grande negócio, não. Mas vamos procurar mais. Ele estava de olho, na verdade, no ouro branco, porque na outra loja ele estava mais do que R$ 61,00. E aí eu achei, olha lá, achei um quilo, pacotão de um quilo de ouro branco, mas não tinha o preço na prateleira. Então eu coloquei no carrinho, fui atrás de um daqueles localizadores de preço. Eu queria saber de todo jeito. Um ovo de 350 gramas de ouro branco no mercado está R$ 58,99. E eu quero saber quanto é que está aí esse um quilo de ouro branco. Olha lá, pi, pi, pi. Quanto é que deu, quanto é que deu, quanto é que deu? R$ 48,90. Bem mais barato. No final, esse aqui é o meu carrinho, tá? Então eu comprei as caixas de chocolate, tá? R$ 10,29 cada uma. Comprei uma de Twix também, que foi R$ 25,50. Então, R$ 25,50 Twix, meu negócio de Twix. Para fazer uma variação do recheio, cumpri o dadinho também, aqui, ó, o dadinho R$ 20,90. Agora, a grande diferença, vamos achar aqui, A nota foi o ouro branco, R$ 48,90, tá? Então, um quilo. Uma embalagem de um quilo de ouro branco. Eu paguei, aqui, ó, R$ 48,90. Na outra loja, para você sempre ir lavar e pedrar. Olha, devolvi o carrinho. E, ao meu ver, a vinda do atacado valeu muito a pena, tá? Foi bem mais econômico do que eu ter comprado lá na loja de confeitaria. A loja de confeitaria tinha mais coisa, mas aqui o preço valeu a pena. E, aí, a gente adapta e vamos lá para casa para organizar as coisas. Cheguei em casa, estava morrendo de curiosidade e logo quis montar os ovos. O primeiro que eu quis montar foi o de dadinho, que eu adoro dadinho. E achava que ia ficar legal, ia ficar bonitinho. Fui colocando o conteúdo da embalagem, foi praticamente tudo que tinha no saco. Sobrou só esse pouquinho aí que tá fora. Fechei o blister, fixei com umas fitas adesivas para ele não abrir, para ter certeza que não ia abrir, mas ficou bem pesado, quase meio quilo de dadinho. Ficou bem legal, eu gostei bastante. E, logo depois, eu fui fazendo os ovos de Twix para o meu filho. Ah, ele adora Twix. Estava já babando. E eu fui contando quantas barrinhas cabiam aí na embalagem, cabiam no blister, para depois eu fazer a conta. Vou te falar uma coisa, achei que o de Twix ficou bem bonito. Com esse dourado, dá um visual bem legal e ficou fácil de fechar. Três no blister, certo? E nós usamos 18, certo? Twix. De 30. 18 de 30. Nós usamos 60%, certo? 60%. O valor do Twix, eu paguei R$25,50. E eu usei R$15,30. Então, o recheio de Twix, custou R$18,30. Vamos para o recheio de dadinho, certo? O blister, também custou R$3,00. Certo? Certo. O dadinho custou... O dadinho custou R$20,90. E você colocou inteiro? Eu coloquei praticamente inteiro. Vamos então arredondar. E o recheio de dadinho custou R$23,90. E o ovo que eu recheei com a caixa de bombom da Nestlé, eu gastei R$3,00 no blister. E usei uma caixa e meia de bombons para preencher bem. Então, de chocolate, de bombom, eu gastei R$15,44. Com a embalagem, né? Com o blister R$18,44. Se a gente considerar mais R$1,00 que eu gastei com o saco de celofane e a fita, o ovo sai por R$19,44. Menos de R$20,00. E eu achei uma alternativa bem econômica. Eu gosto dessa aí com os bombons porque tem bastante variedade. E dá também para colocar um bilhetinho de Boa Páscoa personalizado para quem a gente gosta, né? Então, eu espero que você goste e faça aí na sua casa também. Até!